A Central de Óbitos da capital registrava em média, todos os dias, 35 mortes diversas. Desde o início da pandemia do coronavírus, este número reduziu para 25. E isso tem uma explicação. Quem vai falar com a gente é o secretário de Assistência Social, que vai dar mais informações. O que aconteceu, secretário, para que isso acontecesse, para que essas mortes reduzissem? Na verdade, o que ocorreu aí foi uma diminuição de mortes violentas. Aquelas mortes no trânsito, motociclistas, mortes de assassinatos. Então, teve uma redução em função do isolamento social. Então, com o isolamento social, esse número de mortes violentas foi reduzido. O que mudou, na verdade, foram as regras para que os velórios acontecessem e os enterros. São regras mais rígidas. Exatamente. Pensando também na questão da pandemia, para não ter proliferação, nós estamos seguindo uma orientação da Anvisa, uma portaria que a Anvisa publicou, em casos de suspeita ou confirmação de morte, causa morte, Covid. Essas causas mortes, elas são ali com a urna lacrada e o velório é simplificado, encaminhando diretamente ali para o enterro. O objetivo dessa portaria da Anvisa, que nós estamos seguindo aqui em Goiânia, é justamente para preservar os familiares e não poder aí estar compartilhando esse vírus com aqueles entes ali de um possível ou de um confirmado caso de morte por coronavírus. Não confirmada a morte por coronavírus, o procedimento também mudou? É, em casos que não é confirmada a morte ou não tem suspeita, o procedimento, ele ocorre o velório, né? Porém, com apenas ali os familiares mais próximos, evitando aglomerações, para que não esteja ali sendo propício à disseminação desse vírus. Secretário, como que é feito o comunicado das mortes? Bom, o comunicado das mortes, em caso de morte em hospital ou algum posto de saúde, o próprio médico pode laudar a causa morte e encaminhar o familiar com aquela folha amarela para poder vir aqui na Secretaria de Assistência Social fazer a liberação do corpo e do enterro do seu ente. Em caso de mortes violentas, por trânsito, assassinato, enfim, é encaminhado ao IML, SVO, para que seja feita ali a causa morte e, posteriormente, a família pode vir a SEMAS fazer a liberação do ente do seu familiar.